O Top Vendas mais uma vez aqui no Top Car Clínica Automotiva. Desta vez, olha gente, com loja nova e você vai conhecer, vamos lá. Com a mesma qualidade, profissionais qualificados, atendimento personalizado. A Top Car Clínica Automotiva atende você, olha, de primeira. A gente vai conversar com uma pessoa agora que vai explicar direitinho sobre a loja 2. Vamos lá conhecer. Bom, vamos conhecer então o André da Top Car Clínica Automotiva. André, primeiro parabéns, loja 2. O Top Vendas dá oportunidade aos clientes também expandir seus negócios. Os mesmos profissionais, qualidade no serviço aqui na loja 2, agora Zona Sul? Com certeza, com certeza. Isso aqui nada mais é que a resposta de São José dos Campos para o nosso trabalho, a confiança. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a você, cliente e amigo, que é parceiro da nossa oficina, que sempre está com a gente, em confiança. Estamos aqui agora na Zona Sul, para atender melhor nossos clientes, com os mesmos profissionais, qualificados, troca de óleo, serviço de manutenção, prevenção, feriadão, vai viajar, qualquer coisa assim. Vem para cá primeiro. Top Car, e um detalhe, check-up geral aí no motor também, né? Com certeza. Vamos fazer check-up geral, desde pneu, suspensão, alinhamento, balanceamento, cambagem. A gente deixa, às vezes seu carro está trepidando um pouquinho, o volante traz para a gente, a gente olha, resolve para vocês. A mesma confiança e qualidade da loja 1 vai ser da loja 2. Bom, além da JK, a loja 1, como ele falou, agora é aqui, no Vale do Sol, região sul de São José dos Campos. Qual que é o endereço aqui? Aqui a gente está na Feira de Santana 301, de frente com o restaurante do Gaúcho. Tem um telefone? Tem, tem sim. O telefone daqui é 3206-8840. Muito bem, boa sorte para você nos negócios. Chegando agora, atenção, região sul, Top Car, Clínica Automotiva, loja 2. E o Top Vendas continua.